Bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, se for novo ou nova no canal não se esqueça de clicar no sininho na verdade clicar primeiro no botão inscrito, se inscreva, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar todas as notificações e já deixar aquele joinha para fortalecer, não se esqueça hein e vamos cuidar da nossa linda fazendinha, o galo ganhou gente, o galo ganhou, o galo cantou hoje em BH e a rascaeta apareceu em Belo Horizonte ali dentro do bolso do Jameson e vamos aos trabalhos né, bora cuidar, porque vamos ao que interessa aqui que é a nossa linda e maravilhosa fazenda acho que eu vou dar um passeio ali agora na outra logo, eu nem vou passar o leite para outra fazenda não vou ver o que que está precisando aqui nessa aqui ali tem bastante, isso aqui tem bastante, vamos plantar um milho aqui eu vou ver como é que eu estou de algodão aqui né gente, algodão normalmente sempre está pouco vou plantar só três, colocar um pouco para fazer aqui acabou não vou colocar pipoca para fazer, vou colocar pão deixa eu ver aqui, plantei não, deixa eu plantar trigo vou plantar o triguinho aqui bora lá Bil, bora lá Bila e hoje quinta-feira quinta-feira, hoje como diz as pessoas né, umas pessoas por aí, hoje é dia de TBT faz agora 31 graus em Taiobeiras, Minas Gerais deixa eu ir aqui cuidar dessa cidade logo para mim fazer essa tarefa aqui não tem nada, vamos ver aqui nossa não tem ninguém, vamos ver aqui o que que temos aqui tá faltando cinco para mim completar tá, eu espero que hoje a noite eu ainda não completa ainda né hoje a noite eu não termino essa tarefa ainda porque esses aqui eu vou atender agora e talvez eu complete amanhã nem sei se vai ter cinco aqui para mim completar e sem contar que tem alguns que faltam algum produto então o negócio fica mais tenso esses aqui eu vou dar adeus a todos preciso de ovos, deixa eu procurar ovos na revista porque eu necessito de muitos ovos não tem na revista deu muito ruim deixa eu colocar uma ração de cocota para fazer aqui um, dois, três espaço tá lindo né gente, espaço, um, dois, três, espaço ali a gente tem demais para trabalhar pronto tomate assado eu acho que eu coloquei ontem para fazer, será? se eu coloquei pelo menos um, coloquei nenhum deixa eu colher isso aqui e plantar alguma coisa também para já desenrolar a minha vida um, dois você, vou pedir ajuda você toma e seja feliz você seja feliz tecido, se eu não tiver aqui, na outra fazenda eu tenho deixa eu colocar uma nata para fazer aqui, para mim não perder tempo e o mascavo deixa eu dar uma olhadinha aqui deixa eu pegar você você eu já passei você prontinho já à noite eu preciso fazer ração com meus animais aqui vou dar uma passadinha rápida aqui nas tarefas essa de mina é linda, maravilhosa, ela vai ficar aí essa de ajuda, quem sabe eu faço uma você eu posso excluir gente, quanta tarefa de mina, hein? três tarefas de mina eu acho que eu nem dou conta de fazer essas tarefas todas mas eu vou deixá-las aí hoje ainda é quinta-feira temos muitos dias ainda aqui já está terminado deixa eu dar uma passadinha aqui correndo tarefa de pesca meio difícil eu fazer eita, lotou? sério mesmo? um dois vou jogar isso aqui, ó bastante, amanhã fica pronto amanhã de manhã aqui está pronto, está lindo, está maravilhoso e agora? quem poderá nos defender? deixa eu cuidar dos meus animais aqui logo deixa eu pegar meus bacons buscar meu leite prontinho vou terminar de cuidar dos meus animais dois a Sandra ajudou minhas plantinhas vou ter que usar a irmã de Sandra pronto cuidado cuidado também bora ver aqui, pessoal bora dar uma a volta aqui ver o que está pronto o que não está deixa eu ver aqui três de você dois de você um de tu um de você e um de tu vemos como é que a gente está de pão bora meter o dedo nos animais aqui bora cuidar logo agora como eu lembrei, gente eu estava precisando de barra de ouro para fechar isso aqui aquele print para deixar marcado na história prontinho o bom que eu esvaziei um pouquinho de espaço também aqui está tudo lindo maravilhoso isso aqui eu nem vou usar porque eu necessito vamos terminar de passar aqui nesse pessoal meus animais lindos e maravilhosos deixa eu ver aqui como é que está dá uma olhadinha aqui, gente como é que está isso aqui é 3 3 3 15 10 3 15 10 3 15 10 3 15 10 3 15 10 gente eu preciso somente de 3 tábuas para me dar um up no celeiro deixa eu ver aqui deixa eu ver quanto que tem aqui 8 8 15 13 8 15 13 8 15 13 8 15 13 eu já posso meter na banca aqui 10 parafusos porque está muito deixa eu catar as moedinhas aqui estou doido para chegar a 3 milhões logo ali mas está difícil está difícil está doido bora mandar uns caminhões o japonês me ajudou aqui gente ninguém fala para mim isso aqui é o que é japonês é chinês o que é estou com preguiça de pesquisar o que é isso aqui eu sinto muito eu podia ter pedido ajuda ignorância minha falou mais alto e nem lembrei deixa eu colher aqui essa maçã colher vocês também vocês que está pequena esse aqui eu posso estar mandando porque eu faço muito essa barra eu faço muito essa barra então é maravilhoso aquela cenoura é interessante e eu quero essa cenoura 20 cenoura por favor obrigado painel eu preciso de painel preciso necessito de painel eu acho que eu não subo de nível porque eu compro muito na revista só que eu compro somente o necessário deixa eu ver como é que estamos de nível quanto que eu já uns 100 mil 108 falta do pouco tomou água sweet memories eu sinto muito não vou te mandar não isso aqui eu vou esperar ficar pronto para me colher esses outros tudo floridinho gente que bonitinho que tal preencher esse espacinho vazio eu sinto muito Nossa gente, não tem nada disso Esse bolo eu acho que eu coloquei pra fazer E tecido, se eu não me engano Eu tenho na outra fazenda aqui Inclusive eu coloquei mais pra fazer Então vamos buscar Eu vou aproveitar e já vou passar nessa máquina de geleia aqui E procurar uma maçã para comprar Temos maçã Procurar um baú da felicidade E já vamos mandar isso aqui embora Porque não me interessa Sou minha avatar Você Tu Uma dessas barras pra lá também Acabou o bacon Deixa eu coletar esse bacon aqui logo Bora lá, Bilo Bora terminar Não esqueça de deixar aquele joinha aí, gente É de graça, viu Pois é De graça Não paga nada pra deixar aquele joinha Pra fortalecer Vamos cortar aqui Vamos cortar aqui Deixa eu passar isso aqui pra cá E vamos plantar um pouquinho ali No cantinho Tá pronto Deixa eu colocar o suco de cereja aqui pra fazer E xarops Acabou o xarop Onde você Deixa eu mandar esses oito picolés Lá pra outra fazenda também Vou mandar você pra lá também Vou mandar essa pepoca Pra lá também Que eu não quero essa pepoca aqui Bem que eu ia querer, né, gente Pra fazer O vale Vai abrir em três dias O vale Deixa eu vazar aqui logo Eu tô quase subindo de nível aqui de novo Logo, logo É só fazendo alcance aqui A HDV, né A bichinha tá subindo igual a água Tá doido Mais um caminhão indo embora Olha isso aqui, ó, gente 1700 XP Essas gominhas é uma maravilha Já reparei uma coisa Gominha é uma coisa linda de se ter Inclusive eu vou ver aqui se Eu já coloco mais uma pra fazer Nossa, eu não tenho refinado Não tenho refinado só Meu refinado acabou Nossa, gente Que tristeza estar aqui Ainda bem que eu coloquei bastante pra fazer na outra E aqui nós temos oito Para trabalhar Deixa eu pegar esse refinado aqui Pronto Eu preciso A geleia Eu acho que eu tenho Eu tenho geleia E preciso fazer elas Eu vou colocar dois de você E vou colocar um de você E mais um de tu Pronto Ficou maravilhoso Já estamos em 111.000 XP Tá lindo Deixa eu colocar mais duas de você Duas de você Gente, uma tábua, gente Uma tábua Falta duas tábuas pra mim Expandir o terreno Deixa eu pegar esses parafusos aqui Nossa, gente Duas tábulas, gente Só Eu não vou Eu não vou upar esse negócio agora não, viu Não vou upar agora Eu vou deixar pra upar de noite Porque eu já tenho uma capa pra colocar Então eu vou deixar upar de noite Pra colocar de capa Um, dois, três Gente, que evento tá tendo hoje? Ah, de arado Você quer outra coisa? Vai embora Você eu sinto muito Isso aqui eu não tenho E nem vou colocar pra fazer Isso aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar dois Suco de tomate Eu acho que Eu coloquei pra fazer? Coloquei Acho que eu vou mandar isso aqui Isso aqui dá pra mandar Olha o barulhento aí, gente Olha o barulhento Ele sempre passa nesse horário Não existe horário Que eu vá fazer vídeo Que não passe um barulhento É perigoso eu fazer um vídeo De madrugada E passar um barulhento Lagosta Não tem o lagosta Não tem o lagosta Adeus Chegou E o XP como é que tá? 115 Logo, logo Eu chego na metade A metade vai ser 161 Quando tiver 161 Vai estar na metade Já vou aproveitar E colocar uma ração Aqui desses animais Pra fazer Os animais lá A ração deles É pesadona Pra fazer Se não for ligeiro Dá ruim E bora continuar Procurando material Já pensando No próximo Up Na verdade Nem sei se As minhas contas Estão corretas Mas Gente Eu vou chegar Meu celeiro A mil também Igual o Silo Vou chegar a mil Igual o Silo Mil em cada um Cara Que maravilha Deixa eu ver Se eu consigo Fazer essa sopa De peixe Conseguimos Um Dois Três Isso que eu coloquei Pra fazer Você Eu sinto muito Você Deixa eu ver Se eu consigo Colocar pra fazer Eu fiz Pote de mel Quanto XP Que é XP não é ruim Acho que eu vou esperar E você Adeus Prontinho Gente Meus caminhões Estão tudo pronto Aqui Maravilhoso Não preciso mais Mexer com caminhão E bora partir Para a máquina Bora cuidar Das máquinas Aqui Deixa eu pedir Ajuda aqui Pro pessoal Ajudar Pra fortalecer Nas tarefas Né gente Não é muita coisa Não Mas Espero que Fiquem felizes Esse aqui Tá lindo Vamos ver você Eu sinto muito Eu não vou poder Usar meu tomate Você Vamos fazer Um de tu Um Dois De você Vou fazer Um bolo De abacaxi Eu vou fazer Um bolo De abacaxi Darei 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 Cadê o bolinho De abacaxi Pronto E você Nossa gente Meu indigo acabou Eu vou procurando Na revista Aqui A parte linda É que indigo É uma coisa linda De se achar Na revista É Só teve um cantinho Aqui também Deixa eu pegar Esses ovos Aqui também É aqui Um Dois Morango Tenho bastante Um Dois E aqui Vamos fazer Isso aqui E essa Máquina Aqui Pessoal Essa Máquina Um Dois Três Um Dois Esse aqui Tá lindo Essa Tá maravilhosa Vamos ver Você Linda Um Dois Três Aqui Acabou Tudo Aqui Acabou Tudo E esse aqui Acho que não dá Pra fazer Também Então vamos Partir Pra próxima Bora ver Você não dá Você não dá Você muito menos Bora partir Pra você Gente O meu O meu Morango Meu morango Acabou Gente Acabou O meu morango Ah já é morango Pra essa fazenda Né Isso aqui Eu vou colocar Só um De você Dois De tu E dois De você Essa máquina Aqui Um Caramelo Dois Peru Um Dois Três De você É gente Eu acho que tá pronto Né Tá pronto Tá maravilhoso Isso aqui Não vai dar Pra fazer Né Você Acabou Meus ovos Deixa eu ir aqui Logo E cuidar Disso aqui Aqui Ali tá Completo Seis Nove Doze Quinze Doze Quinze Isso aqui Que eu ia fazer O que eu ia fazer Aqui mesmo Que eu esqueci Ah tá Coletar os ovos E colocar Biscoito Pra fazer Ali Pra máquina Não ficar Parada E eu ganhar Um xpezinho Né A união Faz a força Tá pronto Tá maravilhoso Bora ver O que a gente planta Aqui A minha cana Está quase acabando Vamos plantar Um pouquinho Isso aqui Tá pouco Eu vou plantar Uma fileira Bora aqui Um de você Um de tu Um de você Gente Acabou Foi tudo Um de morango Já era Gente A fazenda Cuidadinha Linda Maravilhosa Deixa eu ver Se eu consigo Colocar alguma coisa Pra vender Nessa banca Pra esvaziar Para lá Para colocar Cinco picolé Meu espaço No celeiro Gente Tá maravilhoso Meu espaço E lembrando Que hoje a noite Eu vou dar up O que vai me dar Mais espaço ainda Então eu tô lindo Eu tô maravilhoso Gostoso mesmo É Alguns aí vão duvidar Vão até rir Mas é verdade Esse bilhete É de verdade Deixa eu Mais dois aqui Pra poder Fechar ali Pronto 750 250 Eu tô com 200 Calma aí 200 750 950 São 200 Eu tô com 225 Espaço E de noite Eu vou estar Com mais Espaço Ainda Gente Tá lindo Não tá Pode falar Comenta aí Fazendinha gostosa Como é que as pessoas Têm tanto sacrifício Pra jogar Se souber jogar E administrar Se joga Liso Se joga Maravilhoso Só tem uma paciência Nossa senhora Pessoal Agora eu conselho Foi a cabeça E agora Deixa eu plantar Alguma coisa Aqui O que eu vou plantar Cenoura Cana Mais cana Deixa eu ver Você tá lindo Eu acho que o restante Aqui tá tudo bonito Né Tá tudo bonito Deixa eu ver Como é que tá aqui Deixa eu olhar Esse aqui não Deixa eu procurar Mais material De celeiro Aqui na revista Pelo menos Um dinheirinho pouco Aqui a gente tem Eu vou pegar esse Eu queria pegar um morango Às vezes Tá me faltando um morango Na outra fazenda Mas Eu pego e me lembro Que eu tô sem espaço Isso é muito tenso Minério de prata Pra gente colocar Os fodidos Pra funcionar Já vou passar Na área de pesca Ali tá bem Tá falta dois ainda Nossa Minério de ouro É muito bom Isso aqui também é bom Aqui tá ok É pessoal Acho que essa fazenda Aqui está linda Está maravilhosa Totosa Toda trabalhando Gostosinha Tá ok Vamos partir pra cá Pessoal Então é isso Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Tenha uma ótima Quinta-feira Gente O Galo ganhou Gente Cadê os famílios Apareçam aí Não se escondam E abraço pra vocês E fiquem com Deus E até de noite De noite tem up Na live E conto com a sua participação Deixa o joinha Antes de partir E fui Tchau 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 Tchau